Agora sim, resultado do Ligue Band pra você. Ainda bem que ninguém ganhou, hein? Ah, tá bom, né? Ele foi o primeiro a acertar 32 gominhos na bola de futebol aqui da pênalti. Sensacional, vai levar a bola também, não é, Carmo? E devia dificultar um pouquinho mais, falar assim, qual são as dimensões de uma trava de futebol, sabe? Ah, meu Deus do céu. 7,32 por 2,44. Não começa, Carmo. Pergunta muito difícil, não. Quem ganhou todos esses prêmios aqui, convite a instância nativa sertaneja pro dia 4, Marcos Zibelucci. Opa! Camisa aí do Rosário Central. Rosário Central, da Los Hermanos. Também Kaiser de Lauten, da Alemanha. E a bola foi o Enochi, foi Luiz Fernando Ferreira, do Santos, do Bosque dos Eucaliptos, do São José dos Campos. Ele que achou que tinha ganhado da outra vez, porque foi o Luiz Fernando também, só que muda o sobrenome, muda o bairro também. A gente já falou com ele. Obrigada mais uma vez pela sua participação, viu, Luiz Fernando. Fernando, segunda-feira você pode vir buscar os seus prêmios a partir das duas da tarde. Mais gente acertou? Bastante gente acertou. Bastante gente acertou, mas Luiz Fernando foi o primeiro. Tivemos aí quase 60 participações. Sensacional. Sensacional, Aninha! Agora é o seguinte, gente. Vamos falar um pouco mais de futebol pelo Campeonato Paulista da Série A2. O São José volta a campo amanhã. E aí, em quatro jogos, a equipe já somou sete pontos. Vamos dar uma olhadinha no VT. O São José é o terceiro colocado do Grupo 2, mas as atuações da equipe geram dúvidas nos torcedores. A goleada sofrida em casa para o 15 de Piracicaba por 4 a 1 ligou o sinal de alerta. Na vitória sobre o São Bento em casa, a torcida criticou. A defesa do time está muito fraca. Tem que mostrar muita coisa para tentar subir. Na última quarta-feira, o São José empatou com o Palmeiras B por 1 a 1. E a partida de amanhã contra a União Barbarense, às 8 da noite no estádio Martins Pereira, será de grande importância, pois pode dar novos rumos à Águia do Vale na competição. É, fica uma situação difícil. A torcida cobra muito, os jogadores estão tentando ali fazer o máximo, o Tarcísio Pugliese também está ali, mas os torcedores sempre acham que tem que mudar um pouco mais. O que afinal de contas, Carmo, o torcedor do São José pode esperar? Se de repente um resultado negativo agora rola a cabeça do Tarcísio, ou ainda dá para esperar um pouco, ou é melhor esperar um bom resultado? Andressa, basicamente, historicamente, no futebol, o técnico vive de resultados. Aqui não é a Inglaterra onde Alex Ferguson está há 22 anos comandando o Manchester United. No Brasil, o técnico vive sob pressão e ele não é o técnico, porque ele está técnico do time, muda. O Tarcísio veio para cá sabendo disso, até porque é a primeira grande experiência dele num time de São Paulo, um time grande da segunda divisão, que é o caso do São José. Eu, pelo que eu tenho acompanhado aí das coisas do São José, acho que se realmente amanhã o São José tropeçar, não vai ter jeito com a pressão da torcida, que já está aí nas redes sociais fazendo uma pressão, pedindo a cabeça do técnico, quarta-feira já pediu lá em Jaguariúna. Acho difícil a permanência do Tarcísio Pugliese. Acho que ele tem que mudar o time amanhã, ver se acerta melhor essas laterais, o meio-campo, tem um meio que chegue mais, arrumar, compactar mais a marcação do meio-campo, não deixar tanto espaço, acertar melhor o time aí para conseguir uma vitória. Tem que conseguir uma vitória convincente, ganhar jogando bem, não deixando dúvidas, porque aí tudo passa. Como está no começo ainda do campeonato, ainda tem tempo, logicamente. Só que não pode ficar adiando essa melhora do time, tem que ser já, tem que ser de imediato e isso tem que ser amanhã. Falando no Tarcísio Pugliese, eu citei ontem aqui que ele foi embora lá de Jaguariúna, acabou o jogo, pegou o carro, foi embora, não deu nenhuma entrevista. E eu recebi uma ligação dele ontem à tarde, ele estava vindo para o São José, falou, eu não acompanhei o programa porque eu estava voltando, mas o pessoal dele do São José todo acompanhou e falou, o pessoal falou isso para ele. E ele fez questão de ligar, falou, em respeito aí ao trabalho que vocês fazem, muito bom e tal, e ele quis explicar dizendo que ele já tinha acertado uma ida para participar de um programa lá em Campinas à sede da noite e que isso já estava certo e que faltou à diretoria do São José informar isso para a imprensa, que ele já tinha deixado isso informado. Quero agradecer ao Tarcísio aí por ter ligado e dado a satisfação, não para mim, mas para a torcida do São José. Então, boa sorte amanhã, São José, com transmissão ao vivo pela Rádio Bandeirantes, AM 1120. Oito da noite, é bom lembrar. Oito da noite. Oito da noite. Muito bem, já pela Série A3 do Paulista, o Tabaté estreia, neste sábado, às sete e meia da noite, contra o Itapirense fora de casa. E a expectativa é grande. Torcedores e atletas já estão na contagem regressiva. O técnico Paulo César já tem a equipe pronta para a estreia contra o Itapirense. Mesmo fora de casa, a equipe quer começar com vitória. O clube tem um projeto ousado de disputar a Série A1 do Paulistão em 2014, ano de centenário do clube. O primeiro passo seria a conquista de acesso para a Série A2. Para realizar o sonho, o clube foi buscar ídolos, como os irmãos Gilcinho e Gisiel. Os dois foram os primeiros jogadores a acertar com a diretoria para 2011. Inclusive, a delegação hoje vai para Mogi Mirim, às seis e meia da tarde, onde vai ficar até sábado, quando vai para Itapira jogar às sete e meia da noite. O Londra Central aí tem um pariu duro, lógico, porque é para a estreia, né? É, pelo menos a viagem não é muito longa. O negócio do campeonato regionalizado. Itapira é pertinho ali de Jaguariúna, de Campinas, Mogi Mirim. Não é uma viagem cansativa, não. Mas o Itapirense já viaja antes, vai um dia antes. O jogo amanhã às sete e meia da noite. Você já falou aqui, Andressa, os portões lá serão liberados para a torcida, né? Poderá haver torcida, o jogo seria com portões fechados. Mas o Itapirense conseguiu a liberação. A própria torcida do Itapirense disse que vai para lá, vai presigiar o time. O pessoal está muito animado. Isso é importante. A gente viu ontem aí na matéria muito boa feita sobre o Itapirense. É importante esse ânimo, começar com o pé direito. E eu imagino o seguinte, o Itapirense não é um dos times daqueles que você fala, esse vai subir, esse vai dar trabalho. Então, por isso, o Salvaté já tem que procurar, mesmo jogando fora de casa, estrear ganhando o jogo. É a melhor coisa que tem. Isso dá ânimo, dá moral, dá força, dá aquele entusiasmo para a diretoria, para buscar os investimentos, para a cidade, para a torcida. Então, tem que começar, mesmo jogando fora de casa, trazendo os dois pontos aí. Ainda a futebol, a equipe feminina do São José inicia a pré-temporada na próxima segunda-feira. E o time vai disputar quatro competições esse ano, com destaque para o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. E você que gosta de futebol feminino, de futebol, de futebol feminino, tem que dar um apoio. É a dica, fica aí, que é o blog que aparece aqui no seu vídeo. Anote aí, entra na internet, lá você vai encontrar as notícias. E as equipes das jogadoras de todo o país, notícia, inclusive, da equipe de São José dos Campos também. Agora, Carmas, meninas, terminaram o ano de 2010 muito bem, não é? Sempre esse campeão Paulista. E a gente espera aí que agora deslanchem mesmo, porque afinal de contas as meninas trabalham, o Márcio faz um trabalho maravilhoso com elas também. O blog é feito pela Fabiane Nascimento, filha do meu grande amigo Fábio Nascimento. Ela estava jogando na Noruega, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou nos Estados Unidos, estava jogando na Noruega, que tem tradição, é um dos países mais fortes no futebol feminino do mundo. Voltou, vai jogar no São José esse ano. E nesse blog aí, para quem gosta de futebol feminino, ela faz uma divulgação sensacional. Ela conhece todo mundo, ela tem entrevista com a Marta lá, com a Cristiane, com outras jogadoras. Mostra tudo aquilo que está acontecendo no futebol feminino. Boa sorte aí para ela também nessa volta ao futebol feminino de São José dos Campos. Passou ali uma mensagem da Fernanda Palmeirense. Não te falei que o Palmeiras vai, ganhou de 3 a 1 do Paulista. Esses palmeirense não dão jeito aqui no programa. Vamos esperar, vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar uns jogos mais difíceis. Calma, calma. Gente, final de semana está chegando. Tem o nosso Twitter, twitter.com.br, lá tem as notícias atualizadas. Tem o jogoaberto, arroba tvbandevale.com.br e o 9711-1313. Semana que vem com muito mais prêmios para você. Carmo, boa tarde para você. Boa tarde, um abraço para os gêmeos da mancha. Assistem a gente todos os dias. São seu forte, velho. E vamos lá, vamos lá, burrão. Estamos torcendo por vocês. Tchau.